Salve aí galera, tudo beleza com vocês? Galera, eu vou mostrar essa luta aqui com o boss Aparição e Guimia, que é esse Chato aqui Vou mostrar pra vocês como é que eu derretei ele aqui Então, foco nele, sempre Com um pontinho ali, preso Nele, e é bater no bicho Aqui é bater no bicho Sem parar, espera que ele dá duas batidas Toma, meu gente Ok, ele vai aparecer Ali, basicamente no mesmo lugar Geralmente ele aparece um pouco pra trás Aqui ele dá duas batidas, eu devia estar defendendo Calma, não, Chato Ai, sai Sai E vamos lá Ok, beleza Ele caiu De boa, a partir daqui a gente tem que destruir os pilares A gente tem esse aqui No machado Mais uma Pronto, já tá, e a gente tem o outro aqui Dá pra destruir esses dois de boa Agora volta lá pra esfera Foco nela E Não convém apanhar, né Foge Ai, sai, sai, levei Usei meu especial Eu ia apanhar mesmo Toma Isso Foge Vai, caiu Ai, caiu Ai, o bichinho Agora é só encher a barra de energia dela Encher a barra de energia com pancada Cadê? Ela quando faz esses fogos Eu gosto de ir pra cima dela Isso aqui é pra poder lhe dar mais Poder dar mais dano Sai Vamos lá Ih, tá cheio Tá cheio Beleza Agora aqui Vocês vão usar a lança Vão estourar essa parede aqui Eu aconselho vocês a fazer isso durante a luta Pelo menos estourar a parede Pra vocês não perder tempo E pronto E já tá Beleza? Então é isso galera Agora é só chegar aqui E acabar mesmo com o bicho de vez Eu vou nessa Quero agradecer a vocês por ter assistido Para o vídeo de likes e comentários Até o próximo vídeo Um abraço, valeu Falou Eu vou nessa E foi Mandou bem Eu